Meu pai faleceu há seis meses. Eu sinto muito a sua falta. Como fazer para saber se ele está bem? Olha, é difícil, né, gente? Mas, assim, se ela tiver fé, se ela acreditar que a vida continua, se ela acreditar que todos nós temos alguém que vela por nós, que é nosso mentor, que é como um pai, um professor, alguém que nos acompanha e tal, pode ter certeza que ele não vai estar desassistido. Que ela tenha fé, que ela tenha certeza de que a vida continua, de que alguém vai estar por ele, vai estar olhando, entendeu? Não sei qual foi a forma de desencarne, mas suponhamos que tenha uma doença, uma doença terminal, um problema. Ele vai direto para o hospital, vai ser cuidado, tudo vai ficar bem. Que ela serene o coração, que ela tenha fé, tenha certeza que o pai não desampara em qualquer momento, em qualquer circunstância de nossas vidas, né? Só precisa um pouquinho de fé da parte dela. Acreditar que a vida continua, que nós estaremos sempre desamparados. Se ela leu as obras, vários romances, se ela sabe da história do André Luiz e de tantos outros, né? Que acabaram passando por poucas e boas e, né, mesmo a história do Gregório, né? Da impressão que, poxa, o cara é mau, não tem jeito, não é... Tem jeito, sim, tem jeito. É o tempo, só o tempo. O tempo e o amor. Aquela cena quando ele pega a espada, né, e tal, que ele quer matar o espírito, o espírito é a mãe dele. Ele fala, eu só quero o amor. Eu só tenho um amor pra dar pra você, meu filho. E ela abraça como um filho amado. Quer dizer, ela desencana. Fica tranquilo que, com certeza, ele estará bem. Perfeito. E é no livro do Libertação, né? Essa cena do Gregório. Séculos que a mãe tá buscando, né? E, se me permite só acrescentar, eu vi também o Raul Teixeira falando que a gente continua sendo quem nós somos. Então, basta saber que o seu pai, sendo uma pessoa boa, amorosa, como ele era bom, ele vai ter uma sequência boa, né? Sim. No plano espiritual, né? Eu quis dar o exemplo. Sim. O pior... O oposto é... O oposto vai ter apoio. Então, imagina aquele que é bom. Imagina aquele... Exatamente. Perfeito. É isso que eu quis, é essa metáfora que eu quis fazer. Sim. Pra ela ficar tranquila, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.